Time, a gente fez o trabalho da pessoa segurando aqui, a gente colado aqui embaixo, segurando, para rodar para o single leg. A gente vem, travou, vai sair de volta no single. E agora vamos trabalhar outra situação, que é o que ele, isso aqui galera, é normal para caramba. Ele tentar me bloquear travando com a canela em cima da minha coxa. O que o pessoal geralmente faz? Isso aqui é um problema, porque eu estou fazendo força contra a alavanca dele. Me ferrei, eu não posso ficar indo para cima, ficar me esticando aqui. O que mais faz sentido para a gente, a gente tentar quebrar a alavanca dele. Como? Eu vou tentar juntar o joelho dele com o joelho, fazendo força para baixo. Então eu estou aqui, eu vou forçar para baixo. Colei, então estou aqui, single leg, trabalhando, normal. Eu não vou para frente, eu seguro, forcei o ombro e vou lá embaixo. Juntei, joelho com joelho. Lembrando galera, que se vocês optarem a levar o corpo todo para o chão, botando o joelho, isso aqui é a posição rápida. Eu não posso botar os dois joelhos no chão e ficar. Então estou aqui, single leg, trabalhando. Forcei, daqui eu já tiro, já vou trabalhando. Bater o joelho no chão, já trabalho. Mas lembrando, eu posso ajudar de qualquer forma. O importante é eu não fazer essa alavanca contra a parede. Eu vou fazer a alavanca para baixo. Só no fato de eu estar aqui, forcei o ombro, entrei, joguei para cá, eu já mudo a história. Posso botar aqui o joelho da frente? Posso? Aqui eu já mudo a história. E continua o trabalho. Então vou dar um exemplo. Estou aqui, forcei, estou colado com ele na parede. Trabalhei, fodeu. Vou botar o joelho da frente no chão. Entrou, segurei. Faz aquela que a gente trabalhou. Puxa. Então galera, fica à vontade. A minha preocupação é vocês conseguirem quebrar a alavanca do adversário. Você vai se achar. Você pode fazer isso aqui. Se você estiver aqui, você pode segurar aqui. Força aqui contra. Segurou. Aqui, bebão. O seu joelho. Você vai se achar. No caso, eu ponho o ombro para cá, para tirar um pouco a alavanca dele. Daqui, você pode botar o joelho de trás. Forçou. Aqui você quebrou a alavanca dele. Qual vai ser a tendência? Ele estourar esse joelho para trás. Aqui, Bruno. Encaixei. Se eu escolher, botar o joelho da frente. Posicionei. Bati. Tirei. Se eu escolher, jogar os dois. Travei. Cabeça sempre travada. Entendeu? Faça. Do jeito que vocês quiserem, que vocês vão se achar. E lembrando, não tem uma posição que seja universal. Porque vai depender muito da reação dele. Quando você esforçar o joelho para trás. Nós estamos aqui. A partir do momento que ele descer com o meu joelho. Aqui ferrou. A tendência minha é abrir para cá. Eu acho que vou escapar e abrir para cá. Aqui me ferrei. Mão com mão. Lança. Tomei. Pode acontecer. Volta lá. Eu ficar aqui do lado. Joga o seu joelho. E tentar escapar. Sentir que foi. Mas a alavanca foi quebrada. Aqui ele vai trabalhar. Não entendi. Vai ter várias opções. Vai depender. Não vai ter uma coisa universal. Bateu, voltou. Bateu, voltou. Vai para um lado, vai para o outro. Vai depender da minha reação. Então, o que eu quero que vocês foquem. É que vocês se achem nessa quebra de alavanca. Isso aqui, até fora da parede. Fora da parede eu estou aqui com ele. Só sendo que fora da parede, se ele abaixar, jogar minha perna para baixo. Eu estou trabalhando aqui. Eu vou ter. Na parede não tem para onde fugir. Está aqui. A partir do momento que ele baixou. Porra, meu irmão. Aqui, complicou, cara. A tendência. Ele meteu a mão aqui. Me complicou. A ideia da perna ali é não deixar o cara aproximar. Não vai gastar muita força? Não. Como assim? Quem estiver atacando? É. Não, chega aí. Porque de baixar, você se aproxima. Exatamente. A ideia é tu botar a perna ali. A ideia é... Exatamente. O que acontece? Como que você... Como que é a sua defesa? Eu vindo para cá e você bloqueando contra. Aham, sim. Aqui, olha. Se eu chegar... Faz força contra aqui. Se eu chegar e fizer isso aqui. Tirei a alavanca. E você está fora da parede. Agora, força contra aí. Se eu fizer isso aqui. Para onde você vai? Força aqui contra. Olha. Aqui eu não consigo. Mas se eu fizer isso aqui. Abaixa aí. E aí? Aqui é mais confortável. Joguei o ombro. Mas eu deixo ele escapar. Por isso que eu quero que vocês se ajeitem. Vamos lá?